É duro É 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 A CQRAM TIAVIL TARVUDAR ADRETE COVE LAMAMAM A ZASING EMBARO SELAMI TARO KAZOVENI LAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Te havia mudado, eu vou dar-te pra ver Amado, eu vou dar-te pra ver Eu vou dar-te pra ver Eu vou dar-te pra ver Amado, 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 eu vou dar-te pra ver Amando mal Doctor Braula Mamuk Matemira Amanduma, Dr. Palak Mamuk Matemira Amanduma, Dr. Palak 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 O estilo sábale no muide do mar Só te ficam daie a veri a vila Só se, só se revela Las barriando metade Leenale, je lo mamar Sorrolê, achilá Só se, só se revela Las barriando metade Roda y ale Las barriando metade Polililami Lama, 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 lama Provava-me Provava-me Oh, oh, oh Metade Oh, oh, oh Germania A des noticias Métiano Cajeli Chabón Amoré Prolinger Métiano La, 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 la Lama, la, la, la Hé kommen clear Cle Caicedo Tocque酷 hot Aí ro Cab吧 Ayrma также Yanaw Música 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 Yassa Fátima, Yassa Kevin 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 Yassa Kevin